Hoje a gente vai explicar o significado do nome do canal Javavapai Javapai, tô louco Javapai É só por isso, é só fruto de uma zoeira Sua zoeira Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pastel pra comer junto com vocês Era pra ser um pastel desse tamanho Um pastel gigante, só que não deu muito certo Por falta de atenção eu deixei o pastel torrar E o que sobrou da massa é o que a gente colocou aqui Então hoje acho que é um mini pastel Mas como é o que tem, né? A gente vai fazer assim mesmo Mas o cheiro tá muito gostoso A gente fez de novo de carne e de frango com catupiry E tem o vinagrete, pimenta caseira, tabasco Ketchup e o molho coreano, apimentado Gente, essa pimenta aqui, ó A gente ganhou Parece uma pimenta baiana Pra quem não sabe, eu já morei na Bahia uns 3 anos E lá eles vendiam essas pimentas no vidro É uma delícia, né? Nossa, é muito gostoso Quem já comeu sabe, ó Só que não dá pra comer muito não Bem forte, né? Ah, eu gosto Eu gosto também Tem que tomar cuidado Espero muito que vocês gostem do vídeo Bora comer! Esse aqui é do que? Nossa, agora eu não lembro, hein? Eu acho que esse é frango, carne e frango Vamos começar com o de carne Eu vou começar com o de frango Olha, gente Olha o tamanho É pequenininho É mini Da outra vez Tá maior que o nosso rosto, né? Nossa, mas tá gostoso O cheiro tá bom Tá muito bom Tá muito bom Se você gostou de colocar vinagrete em pastão A ver, Elisa Gente Hoje a gente vai explicar o significado do nome do canal Javapai Javapai Tô louco Javapai Caramba, tá pingando Tá furado Só um pedacinho E... Eu tinha falado em outro vídeo Mas eu falei no final Acho que o pessoal nem sabe O que é javapai Teve um dia Que minha mulher tava assistindo Uma reportagem da Record E basicamente era javali Que eles estavam cruzando com um porco E que eles estavam comendo Devorando as coisas Né? É Dando uma... Tipo uma raça híbrida Chamada javaporco Daí vocês já vão vendo Daí nessa época eu tava meio gordinho Não que eu não seja agora Ainda sou Aí... A minha mulher Olha pra mim E fala que eu sou um javaporco, mano Mas foi na pura brincadeira Eu olhei e falei Nossa amor, você tá parecendo um javaporco Olha ali Daí as minhas filhas Me chamam de javaporco, javaporco E pra quem não sabe aqui no Japão Papai se chama papá Elas começaram a me chamar de javapapá 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 Só zoeira, né? É, aqui em casa é só zoeira Você vacilou É só zoeira Daí quando a gente abriu Foi fazer o canal A gente tava em dúvida no nome Daí a minha filha mais velha Chegou e falou Por que que não põe javapapá? Eu falei, caramba Javapapá Que nome esquisito, né? E aí a gente começou A gente colocou javapapá Pensou, pensou, pensou E no final dos contos Se tornou esse, né? É só por isso É só fruto de uma zoeira Sua zoeira Até hoje Até hoje elas mijam de javapor Javapapá Javamama e javaporquinhas Nossa, muito bom Gente, a gente vai com uma cara de cansada É porque A gente trabalhou muito hoje Fez hora extra e tudo Nossa, só o pó, né? Só o pó Vamos falar de algumas curiosidades? Da gente? Vamos falar de algumas curiosidades Por exemplo Meu nome não é javaporco, né? Javapai Meu nome é Yudi E eu não sou o Yudi do Playstation, não É Yudi só E o meu nome é Anny Bem simples, né? Curtinho, Anny Não é só Anny, sua mãe Anny Caroline Eu nunca te chamei de Caroline na vida Gente, olha que delícia E o frango não Agora esse aqui, ó Esse aqui é o molho do capeta Esses coreano aí, meu Deus do céu Como que é o nome desse molhinho Que eles falam? Olha, eu nem sei Nuclear Nuclear Sauce Alguma coisa Eu prefiro ficar no molho No molhinho aqui de pimenta Que medrosa Não dá Lavou o porém De carne Nossa, o molho é grosso Gente, ó Bem escuro Parece sangue Que nem Vamos ver Você não colocou muito? Nossa, mas até combina Nossa, o que Ah, meu Deus De carne Tá muito bom também Não comece Sardido Mas é pergaminho Você vai falar pro pessoal Onde você mora no Brasil? Ah, é? Onde você nasceu, né? G Gente, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo Chama Suzano Mas Eu fui criado Numa cidade que chama Guararema Também é no interior de São Paulo Bem bonito lá, né? Quando a gente voltou eu gostei bastante O Guararema é lindo Pra quem quiser ver Procura Guararema SP Nasci em São Bento do Sul Mas Praticamente só pra Só nasci lá E já me mudei pra Blumenau Uma cidade Que eu acho que é bem conhecida também, né? Não sei É que logo depois eu já vim pro Japão Então Mas é bem bonito lá também Eu só conheço Blumenau Pra tomar umas cachaças Mas é bem bonito Ah, que super fácil Nossa, queria ter ido É muito bonito Na verdade Eu queria ter ido em Balneário Camboriú Nossa, é uma cidade muito cara lá Né? Hum Hum Não, só tomar um sorvete Um picolézinho Queria conhecer também Queria conhecer Bahia também Eu morei na Bahia Comida Gente Eu vejo assim Parece tudo muito gostoso Quando a gente já era pequeno Minha mãe era tipo uma Eu sou filho de Pais separados, né? Isso é uma bosta Mas Minha mãe era tipo uma cigana Nossa, essa pimenta tá que tá, hein? Eu sou até um pouco baiano Nessa parte Baiano japonês E Minha mãe se mudava Sempre Em 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 uma dessas mudanças A gente mudou pra Bahia Morou uns Uns Três anos lá Nossa, bastante, né? Bastante Nossa, mano Era muito da hora Ah, eu tenho vontade de conhecer É um lugar bem bonito A comida da Bahia é Nossa, é uma das melhores Foi aí que eu Aprendi a gostar de Pimenta Bem temperada Nossa, era muito bom Hum Eu gostava de uma comida lá Que tinha Queijão de corda Não tem em outros lugares Até hoje eu não sei o que Eu nunca comi É muito bom Nossa, muito bom Mas quando eu cheguei Na escola Imagina Japonesinho De São Paulo Mano, levei bullying até Não crê mais É Zoar Depois a gente veio pro Japão, né? Você veio com Quantos anos mesmo Que você veio a primeira vez? Dezessete Dezessete Terminei a escola e já vim Eu vim com dois É japonês Não lembro de nada Do Brasil, assim, né? Só da última vez que eu viajei Pra passear Eu te apresentei Na verdade eu fui duas vezes Mas eu não recordo Porque era bem pequenininha E dessa última vez, né? Que foi bem legal Queria ter ficado mais É maravilhoso, né? Gostou, né? Não dá vontade de ir embora A gente mora aqui Mas a gente tem muita vontade De voltar Com certeza As minhas filhas As minhas filhas Elas são As duas nasceram aqui, né? A gente tem muita vontade De mostrar como que é No Brasil Fazer elas conhecer, né? Porque Pra quem tem filho Em escola Tipo estrangeira No caso, né? Sabe como é difícil Tentar ensinar o português Porque Meu Deus Pra vocês terem uma ideia Elas falam em japonês Entre elas Entre as duas Aí eu e essa aqui Gritando Fala em português Mas elas falam E entende bastante, né? Elas só escorregam um pouquinho Algumas palavras, né? Fala alguma coisa errada É, mas eu também, né? Às vezes você também A gente mistura muito A gente tá conversando Em português Do nada Uma palavrinha Em japonês Entra no meio Da conversa, né? É um hábito já, né? Teve uma Uma inscrita Que perguntou, né? Se as nossas filhas Eram bilingües, né? Elas falam as duas Fala as duas Mas O mais forte É japonês Por causa da escola É totalmente diferente, né? Aqui no Japão Eu acho isso Uma judiação Porque Eu não acredito muito em escola Eu acho que, tipo A escola Ela te ensina Coisas Até um certo ponto Da sua vida Depois, mano Vai ter gente Me julgando, mas E Aqui no Japão É até as Três Quatro da tarde, né? Desde manhã Manhã Bem cedinho, né? Quando eu estudava Eu Dava Onze e meia Eu já tava doida Aqui todo mundo Vai andando, né? Pra escola Tem pais que levam de carro Mas O normal é andando Não importa a distância Da sua casa E Ele sai, acho que Sete e quarenta Pra começar a aula É Oito e vinte Eu acho que começa Ah Ele sai de casa Sete e quarenta, né? Pra poder chegar na escola E termina Dependendo da classe Quatro horas Três e meia Bastante tempo, né? Mas tem aquelas Atividades Extracurricular Tem criança Até sete da noite Quando faz algum esporte Basquete Futebol E eles vão de domingo Meu senhor Praticamente mora na escola, né? Só escola? Meu Deus, mano Mas Em questão Na parte da escola Eu não tenho que reclamar É muito, muito boa Na escola Japonesa, né? Ele roubou Essa parte é ruim Ele roubou, mano Essa parte eu não gosto A educação é bem diferente, né? É muito rígido É bem rigoroso Você não pode Passar maquiagem Você não pode usar brinco Tem que deixar o cabelo Não pode deixar muito comprido Não pode pintar o cabelo De jeito nenhum Não pode de brinco Não pode usar joia Não pode ir com roupa Só o uniforme Não É roupa normal Só que tem o dia do uniforme, né? Não Depois de uma série Não, né? A partir do ensino médio, né? Tem que ir só de uniforme E tem o tamanho certo Da saia Do uniforme É bem Contado, assim Certinho A risca É muitas regras É Japonizada gosta De regra Hum Bom, né? Ah, muito bom Gente, tem tantas coisas Que a gente pode Falar pra vocês Sobre o Japão É muito tempo aqui A gente pode falar Sobre nossa rotina E desde coisas boas Até coisas ruins É só vocês deixarem O que vocês querem saber Porque A gente sabe Muita coisa, né? Trabalha só com japonês, né? A gente pode fazer Perguntas e respostas, né? Hum Beleza? Tá uma delícia Nossa Tá muito gostoso Mas eu gostei mais do de frango De frango, né? Mais cremoso, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa se a gente se embaralhou Em alguma história Que a gente contou A gente pretende contar Direitinho O que vocês quiserem Todas as curiosidades Deixa no comentário Deixa muito like Se inscreva no nosso canal Que vai nos ajudar muito, né amor? E até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau, tchau Tchau.